Um dia vou ter você bem ao meu lado E como vê seu coração Vou te dizer que há muito tempo No passado, guardo comigo essa paixão Quero que saiba que a mais linda Que os meus olhos podem ver É a mulher mais bonita Que fui capaz de conhecer Tomou conta da minha alma Logo pude perceber Que eu sou louco por você Eu não aguento mais Eu quero te encontrar Venha pros meus braços Vamos nos amar Amor maravilhoso Só a gente tem Não existe mais ninguém Eu não aguento mais Eu quero te encontrar Venha pros meus braços Um dia vou ter você bem ao meu lado E como vê seu coração Vou te dizer que há muito tempo No passado Guardo comigo essa paixão Quero que saiba que a mais linda Quero que saiba que a mais linda Que os meus olhos podem ver É a mulher mais bonita Que fui capaz de conhecer Tomou conta da minha alma Tomou conta da minha alma Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu quero te encontrar Venha pros meus braços Vamos nos amar Amor maravilhoso Só a gente tem Não existe mais ninguém Eu não aguento mais Eu não veigo mais Eu não aguento mais